Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Em sessão plenária da Câmara de Vereadores do município de Barracão, o vereador, primeiro secretário da mesa diretora, fez uma indicação ao Poder Executivo, que seja instalado o atendimento noturno na unidade de saúde do centro. Ao final da sessão, concedeu coletiva e ele traz mais informações sobre essa indicação. Acompanhe. Então, senhoras e senhores, eu fui procurado por muitas pessoas, as quais pediram para que a gente buscasse, junto ao prefeito, junto ao secretário de saúde, que seja implantado esse terceiro turno. Muitas pessoas não conseguem, durante o dia, procurar fazer algum exame, porque trabalham, e daí o que acontece? As pessoas têm que procurar o hospital municipal. Aí acontece de vocês verem o transtorno que dá, às vezes, no hospital municipal, lá, muitas pessoas procurando uma consulta que eu acredito que seria resolvido num posto de saúde. Então, pedimos aí ao nosso prefeito municipal, nosso prefeito, nosso secretário de saúde, que abra esse terceiro turno. Já existia no passado esse terceiro turno, onde as pessoas poderiam chegar em casa após o seu trabalho, cinco e meia, seis horas da tarde, e iriam no posto de saúde buscar, fazer um exame e tal, ver o que eles tinham de algum problema. Porém, não está tendo mais esse terceiro turno, porque cargas d'água, não sei dizer. Mas eu acredito, sim, que vamos tentar reabrir isso aí, o secretário de saúde verifique as questões, se adecue, para que a gente consiga abrir esse espaço para as pessoas, que muitas pessoas trabalham até em Capanema, São Miguel do Oeste, nesses frigoríficos e tal, e essas pessoas chegam, tem que procurar o hospital municipal e dar aquele transtorno todo. Então, nós temos esse espaço no posto de saúde, eu acredito que as pessoas teriam uma forma diferenciada de procurar fazer seu exame, desafogando o atendimento no hospital municipal.